Com lágrimas nos olhos, a Mônata lembra dos momentos felizes ao lado da mãe e da família. Ela era querida por todos. A mãe é zona de todo mundo. Meus amigos gostavam de ir pra minha casa, porque se sentiam acolhidos por ela. Ela cuidava ali de todo mundo. De todo mundo. A vida da empresária Sheila Regina Oliveira foi interrompida aos 46 anos. Ela estava descansando em casa, no setor Vila Fátima, quando Vinícius Almança Garcia, de 26 anos, entrou na casa e atirou. Era uma tarde comum, véspera de Natal, quando começou-se uma discussão. A Sheila cansada resolveu ir pra casa dela descansar. Ela chegou em casa, estava sozinha, abriu a porta, como essa aqui que nós estamos. Ela resolveu aqui deitar pra poder descansar. Foi nesse exato momento que o Vinícius chegou na casa. Não havia ninguém. Ele entrou, foi até o quarto, pegou a arma e voltou aqui no sofá. Aqui estaria Sheila, dormindo. E foi nesse momento que ele atirou no rosto da vítima, com vários tiros, começando pela boca e depois, como se não bastasse, também atirou contra o peito da vítima. Vinícius confessou o crime. Chegou a ficar preso, mas foi solto. Enquanto a gente ficou esperando, ele ficou vivendo a vida dele normal, casando, constituindo família, frequentando bares, vivendo uma vida como se ele não tivesse feito nada de errado. Antes da tragédia, Vinícius era considerado da família e era tratado com carinho por Sheila, que o considerava como filho, o que aumenta a revolta. O julgamento está marcado para terça-feira e a família espera por justiça. A justiça sendo feita, ele sendo preso, ele sendo condenado, leva as pessoas também a pensarem, né, na hora de fazer certos tipos de coisas, as coisas erradas, cometerem alguns atos aí sem pensar. Eu perdi meu avô, que era o pai dela, perdi a minha avó faz pouco tempo também, que sempre quiseram ver, né, essa justiça sendo feita aí, que infelizmente também não vão poder estar vendo. Então, vamos lá.